Fala, galera! Sou a Letícia Pazeiro, aqui da Contigo, e eu quero fazer uma pergunta pra vocês antes de qualquer coisa. Estão sentindo esse cheirinho, esse climinho de paz no ar? Pois é, galera, é que a Luana Piovani e o Pedro Scubo estão super de bem. Ele tá, inclusive, procurando casa em Portugal pra morar com a namorada Cintia Dicker e ficar mais perto dos filhos. E eles parecem não estar brigando no momento. Então, se você quer saber o que que tá acontecendo, como que aconteceu toda essa história, vem com a gente que eu vou te deixar por dentro. Vamos lá! E se 2019 foi o ano de tretas entre Luana Piovani e Pedro Scubo, parece que 2020 chegou pra dar uma mudada nessa história aí. Eu não sei se vocês viram, mas uns dias atrás a Loira resolveu falar com seus fãs sobre essa nova fase que tá vivendo com o surfista. Mas calma, calma, que eles não tão juntos não, viu? É só que as coisas estão melhores entre eles, né? Estão em paz. E a Luana ainda comentou sobre essa situação entre eles, né? Nessa tentativa, segundo ela, ó, segundo ela mesma disse, de viver uma vida em paz e mais justa. Diz que ela tava bem feliz também. E que o Pedro pegou as crianças por 15 dias pra passar um tempinho por eles, né? Ele tá lá em Portugal agora. Mas, ao que tudo indica, esses 15 diazinhos aí vão ser esticados, né? Vamos dizer assim. Vai rolar mais tempo com o pai. É que em entrevista à colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, o surfista falou que tá procurando uma casa lá em Portugal pra ficar pertinho dos filhos mais ainda, né? E escuta só, quem vai morar com ele nessa casa que ele tá procurando é a namorada Cíntia Dicker. Então, parece que o namoro dos dois tá sério mesmo, né? Real, oficial, assim. E ele ainda falou que Dom, Ben e Liz estão ajudando ele nessa casa, a casa perfeita, né? E que eles estão procurando um lugar que tenha pista de skate. Pelos stories do Pedro, já deu pra perceber que as crianças gostam muito de skate, né? Que tenha também piscina demais pras crianças e pra ele também. E uma árvore bem legal pra eles conseguirem construir uma casa na árvore, gente. Imagina só. As crianças com certeza vão amar, né? Bom, e o Pedro ainda comentou o seguinte. Durante 15 dias eu vou ficar em Portugal com meus filhos e nos outros 15 eu viajo pra surfar. A Cíntia vai se dividir entre Portugal e Nova York por causa do trabalho dela. Então é, galera. Parece que agora as coisas estão caminhando pra dar tudo certo, ficar essa relação de paz entre eles, né? E eu tenho certeza que vocês querem saber um pouquinho mais da relação entre o Pedro e a Luana, né? Porque se ele tá indo morar em Portugal lá pertinho e tudo mais, parece que a relação entre eles, pelo menos, um climinha bom deve estar. E os internautas também acharam o mesmo. Inclusive várias pessoas já estavam perguntando sobre isso nas redes sociais da Luana, querendo saber mais, querendo até marcar churrasquinho pra Luana, pra Cíntia, pro Pedro e tudo mais. E a Luana chegou a responder esse comentário e falou o seguinte, ó. Não sei de churrasquinho, porque me apunhalaram demais, mas paz nas relações. Esse é o objetivo. É, galera, não adianta muito ficar remoendo o passado, né? Que bom que eles estão querendo ter paz nas relações, pro bem dos três filhotes e que eles se deem bem daqui pra frente. Não sei vocês, mas a gente aqui ficou super feliz com essa novidade, tomara que dê tudo certo pra todo mundo nessa história toda, né? Vale lembrar que a Luana também tá noiva do jogador de basquete israelense Ofec e parece que tá super feliz também. Então felicidades pra Luana também. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, mas não esqueçam que a gente volta em breve com mais novidades. Então fiquem ligados, combinado? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!